Mostra o meu talento Me jogo na pista, não quero parar O ritmo é louco, vai te dominar Virando um shot, vou me acabar Bate da latina, vai te conquistar Cheguei chegando, sedento no baile, eu sou a atração Descendo, quicando, eu vou até o chão O grave batendo e o drink na mão Empinando a raba, faz shake-in no chão O bode faz a formação O paredão vai comer feio A gente faz shake-in no chão É o bumbum tatatuntão É o bumbum tatatuntão Mostra o meu talento Cheguei no palo e não quero parar Vestirei, meu louco, vai te dominar Me cuido borracho com a música A vida latina, eu devo conquistar Cheguei chegando, sedento no baile, eu sou a atração Descendo, quicando, eu vou até o chão O grave batendo e o drink na mão Empinando a raba, faz shake-in no chão É o bode do escarião O paredão vai comer feio A gente faz shake-in no chão É o bumbum tatatuntão É o bumbum tatatuntão Cheguei no chão 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 Cheguei no chão